Fala gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu vim aqui para fazer mais um vídeo para vocês mostrando como é que está o andamento da obra e se vocês estão curtindo isso, já se inscreve aí no canal e clica no like que isso ajuda bastante eu vejo que nas métricas do YouTube muitas pessoas que veem os vídeos não estão inscritos então se inscreve aí se estiver curtindo Aqui, vamos para o que foi feito hoje, né? Não sei se vocês percebem aí no áudio, mas já está bem diferente aqui dentro porque quanto mais eu estou fechando aqui o ambiente, mais o ambiente está se tornando reflexivo e portanto a gente vai ter uma maior reverberação porque esse som que antes saía de alguma forma e ia para fora agora ele está começando a rodar aqui no ambiente então depois, por isso que primeiro a gente faz o isolamento acústico para depois fazer o tratamento acústico ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que aqui está praticamente vazio então no momento que a gente vai colocando móveis, vai botando as coisas aqui dentro, cadeira, essas coisas todas vai já diminuir naturalmente a reverberação mas mesmo assim a gente vai precisar controlar e isso aí é uma próxima etapa mais para frente mas finalmente eu acabei essa parede então assim ó, já está finalizada aqui essa lateral onde tinha uns bloquinhos que eles não estavam assentados, né? finalizei também a outra lateral, tudo pronto, né? cortei aí, vou falar que deu trabalho fazer isso aqui, mas enfim águas passadas já finalizei tudo, né? aí eu já aproveitei e emacei até bem em cima, né? e daí a próxima etapa que eu fiz hoje também, eu comecei a fechar aqui o gesso vocês vão falar, Léo, mas tu tá... não é dessa forma que faz... enfim, vamos com calma, o que que acontece? primeira coisa, eu peguei e passei esse gesso lento, tá? que era para tapar essas fugas maiores porque assim, vamos pensar o seguinte eu não sou instalador de gesso, né? então eu não consigo deixar a placa 100% retinha ou encostada uma do lado da outra então a primeira coisa que eu fiz, eu fui tapando os buracos maiores aí agora, o que que eu vou fazer? eu vou dar uma lixada para alinhar aquilo ali onde ficou mais alto e tudo mais, né? e daí eu vou vir com essas... com esses dois produtos aqui, tá? que é o que? essa massa pronta para uso em drywall, tá? que é da Placomix, que é uma massa extra fina então qual que é o procedimento? eu passo essa massa, né? onde tem a junta de dilatação ali do gesso, né? e onde tem a junta de encontro do gesso e venho com a fita por cima, tá? aí essa fitinha aqui, ó a gente passa a massa, bota a fita e daí na sequência vai passar uma massa por cima também e essa massa extra fina, a gente vai passando ela até nivelar bem a altura entre as placas e deixar tudo bem bonitinho, tudo certinho então essa é a próxima etapa aqui eu já fiz tudo então na sala técnica já está tudo pronto eu fiz um pouquinho também aqui na recepção mas foi pouca coisa foi um pouquinho ali numa placa mais um pouco aqui que era o que tinha restado de gesso no saquinho até agora eu usei dois quilos de gesso tá? e eu comprei três pra ver quanto é que rendia amanhã eu vou comprar mais e daí com esse mais um que eu tenho aqui eu dou uma bela adiantada aqui na recepção mas pra continuar eu preciso de mais então uma vez que eu comprar tudo isso aqui amanhã eu já vou finalizar esse gesso e eu estava me programando pra fazer de uma forma diferente mas pra não ficar correndo com coisa de lá pra cá enfim a minha ideia agora é dar um adianto aqui na sala técnica a gente pegar e fazer o máximo possível de coisas aqui pra sala técnica pra daí eu tirar aquelas coisas lá de dentro trazer pra cá quando eu for levar de volta pro local eu não tenho que estar mexendo mais aqui na sala técnica enfim tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo então muito provavelmente eu já vou adiantar as paredes aqui já vou começar a fazer aqui best trap já vou começar a fazer acabamento já vou fazer a janela e daí pra no momento que eu trouxe as coisas pra cá já está bem adiantado daí a gente só trabalha lá dentro também já faço uma limpeza aqui já isolo esse ambiente mas enfim isso aí fica pros próximos dias são ideias talvez amanhã venha com uma coisa totalmente diferente conforme a gente vai fazendo vai percebendo as necessidades vai mudando os planos mas segue aí continua comentando se vocês estão gostando faz aí um comentário aí embaixo se inscreve no canal enfim essas coisas todas de youtube me segue lá no instagram e no momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não fiz uma compilação da playlist do estúdio todo dos vídeos que eu estou fazendo mas se está vendo isso daqui seis meses daqui um ano muito provavelmente já tem uma playlist com todos os vídeos do canal de tudo que eu fiz aqui da construção do estúdio ainda no momento hoje quando eu estou lançando esse vídeo eu não postei eu tenho que encontrar estou com alguns vídeos falando sobre a fundação do estúdio algumas coisas que eu fiz antes a parte de aterramento eu vou encontrar esses vídeos e vou postar então se você está vendo isso aí no futuro provavelmente está numa playlist onde eu fiz uma introdução do vídeo e comentei aqui ah esse é um vídeo antigo mas enfim já deve estar tudo elencadinho na ordem certa tá e é isso aí valeu gente até mais e é isso aí e é isso aí é isso aí e é isso aí